Olá, meu irmão, minha irmã, é uma alegria iniciar com você o programa Verbum, a palavra da Diocese de Santo André. Eu sou o padre Joel Nery, paroco na Catedral Nossa Senhora do Carmo, e hoje a palavra nos propõe rezar pela unidade. Estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos, a última semana desse tempo da Páscoa, sétima semana, e preparando-nos para a solene celebração do Pentecostes, a semana de oração pela unidade dos cristãos, nos propõe o evangelho retirado lá do evangelista João, no capítulo 17, hoje dos versículos 20 a 26. Ouçamos, naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim, e eu em ti, para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste, porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmã, irmão, você que acompanha diariamente este programa Verbum, a palavra de Jesus hoje no Evangelho, nos dá uma alegria bastante grande. Hoje ouvimos, e é consolador para nós ouvir de Jesus, aquelas palavras que ele dirige ao Pai, naquela sua despedida, rezando por todos os que ele, ou a ele foram atraídos, por sua palavra, por sua pregação, por tudo aquilo que ele fez, como quem conheceu Deus encarnado. E Jesus reza, não apenas, diz ele mesmo, na sua oração dirigida ao Pai, não apenas por aqueles, a gente chama os cristãos da primeira hora, não é? Aqueles que tiveram a graça de conhecê-lo encarnado entre nós. E diz o próprio Jesus, eu rezo também por aqueles que irão crer em mim, por sua palavra, ou seja, pela palavra daqueles primeiros crentes na salvação, no Salvador, que ele foi se revelando ser. Por isso, eu te lembro, irmã e irmão, Jesus está rezando também por você hoje. Jesus, nesta oração que dirigiu ao Pai, rezou por cada um de nós, pedindo que nele estivéssemos, para que nele crendo, nele encontrássemos vida e salvação. Que alegria pensar que Jesus, naquele momento, já pensou também em nós, naqueles que viriam a crer. E não apenas em nós, mas naqueles que ainda virão a crer. Eu diria hoje, irmã e irmão, por sua palavra também, dizia Jesus. Hoje, coloquemos-nos então diante do Senhor, pedindo essa graça. Senhor Jesus, na Tua mão, colocamos confiantes nossa vida e o desejo de unidade, que a Tua oração dirigida ao Pai expressa. Eu quero, Jesus, junto com cada um dos que agora rezam junto comigo aqui, colocar em Tuas mãos a nossa vontade de formarmos comunhão, de vivermos na unidade. Nós, os que Te conhecemos e em Ti encontramos o caminho de salvação. E hoje, ao rezar pela unidade dos cristãos, coloco também aqueles que, mesmo não crendo em Ti, ó Jesus, conhecem o Deus único e verdadeiro. Também rezando por eles, os irmãos na fé, que também se reúnem pela fé no Deus único e verdadeiro. Sejamos todos capazes de conhecer sempre mais a graça da vida e da salvação. E sobre você, irmã e irmão, sobre sua família, eu suplico que venha a graça e a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu lembro, irmã e irmão, que hoje, na Diocese de Santo André, há um encontro sendo realizado. Lá no auditório da Cúria de Ocesana, na Praça do Carmo, número 36, no edifício Santo André Apóstolo, às 20 horas, nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, uma celebração ecumênica. E eu convido você a unir sua oração com a oração dos que ali estarão. Até hoje à noite, 20 horas, no auditório da Cúria de Ocesana. Cúria de Ocesana